Oi, Fubazada, tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô vendo pra pensar que eu sou louco pro meio da rua. Gente, deixa eu avisar um negócio pra vocês. Acho que não vai dar tempo de postar o vídeo que eu ia postar hoje, porque eu tô com um problema pra resolver no banco. E aqui na minha cidade não tem o banco da caixa, vocês sabem como que é, né? A minha cidade é muito pequenininha, então eu vou ter que ir pra outra cidade pra poder resolver. Não sei, nem dá tempo de rapar a perna pra ver se eu pego uma carona. Então, eu não sumi não, gente. Tem pessoa mandando mensagem aí pra mim, vocês mandando mensagem, perguntando se eu tô preso. Gente, eu não tô preso. É que eu tô resolvendo uns problemas e eu ia postar um vídeo normal hoje, né? Mas eu acho que não vai dar tempo. Então, eu já tô mandando esse vídeo aqui pra vocês. Tô gravando na rua, que nem um delinquente juvenil aqui. A turma tá olhando pra mim. Mas pra avisar pra vocês que eu não sumi, que se eu não conseguir postar o vídeo de hoje, hoje, eu posto o vídeo de hoje amanhã e não tem problema, tá bom? Não abandone eu. Aqui embaixo tem uma playlist, tem mais de 600 vídeos no canal sem assistir. Assista outro, tá bom? Assim que der, eu já posto outro. Tchau pra vocês!